e aí gente tudo bem ó antes de continuar aqui a desenvolver o cenário né colocar janelas e tudo mais eu preciso fazer um ajuste tá bom é aquilo que eu tinha falado né trabalhar sem ter um planejamento ou se tem um concept não é algo legal então é só para que vocês percebam aqui ó vou colocar essa luz rapidinho aqui lembrando que eu não vou explicar ainda sobre as luzes só para que vocês percebam o errinho que tem que ser consertado no caso ajustado olha só vou dar um play from here aqui e aí vocês percebem que o cenário está minúsculo em relação ao personagem tá bom isso precisa ser ajustado tá é isso ó se eu apertar o f11 a tela aqui onde tal a qual eu tô conseguindo rodar o jogo vai ficar cheia tela cheia ok legal então vamos ter que ajustar que o cenário eu vou apagar essa luz por enquanto ela não me interessa eu vou colocar aqui a grade em 100 tá bom lembrando que as paredes ela tem tem 200 202 metros o personagem ele deve ter uns metro e noventa por aí e agora eu preciso ajustar isso aqui vou aqui em edit geometry só basta eu clicar nele tá vendo seleciona todas as vestes e o que acontece as paredes elas já tem 2 metros né 200 centímetros eu coloquei a grade em 100 então eu vou a a racha para cá no eixo z e agora ela tem as paredes tem 300 metros tá bom eu vou deixar todas com 350 acredito que já é um bom valor tá bom 3 metros e meio e agora se eu testar novamente o cenário o cenário já vai tá melhor e aí olha só já ficou muito bom vamos adicionar portas lembrando se é sempre importante você salvar seu projeto então vamos salvar alteração que eu fiz tá a eu salvei no na aula passada e coloquei o nome de projeto e a ele já te diz aqui embaixo diz aqui o nível projeto que o nome que eu coloquei tá bom então é só vocês salvarem aí beleza prosseguindo vamos adicionar que uma porta para isso eu vou aqui em bsp vou colocar aqui em subtrativo deixar os pincéis no modo subtrativo clique aqui tá e arrasta o box aqui nessa vista eu ajusto né eles a o que vai ser minha porta em relação ao chão antes disso deixa eu definir aqui os valores para porta tá bom bom deixa eu ver vou colocar aqui no eixo y colocar aqui 160 160 aqui vou colocar em 10 colocar aqui no eixo y10 tá bom vocês entenderam o que eu fiz olha só a lógica que que eu usei para quem não entendeu a espessura da parede é 10 tá bom a o box quando você arrasta aqui para o cenário automaticamente o pivote vai ficar no exatamente no centro desse quadrado tá certo então eu coloquei aqui a grade 5 porque ele estava aqui ó tá certo o box estava exatamente aqui no centro já emendado aqui com a vértice da área da parede então usei a lógica certo coloquei 10 para a espessura da porta porque a a parede também tem 10 de espessura e utilizando mais uma vez a lógica para ficar bem claro para vocês esse bruxo aqui aqui ele é é um bruxo subtrativo se ele ficar por dentro da parede então não vai haver uma passagem por aqui é interessante que ele fique por fora né passando do bruxo aditivo ou exatamente como está aqui ó tá certo por cima da desse bruxo aqui a continuando deixa eu dar um f aqui pra aproximar e agora eu vou ajustar aqui aí perfeito vou dar um teste mais uma vez eu apaguei a luz então se você apertar o f1 e se não e se não houver problema para você se conseguir interpretar o cenário você vai ver o mesmo em wireframe tá bom e aqui eu percebo que a porta ela tá muito baixinha então precisa aumentar um pouco mais tá bom como eu já ajustei a porta junto com o chão e para não perder tanto tempo eu vou utilizar aqui o edito geômetro mais uma vez no caso essa porta ela já tem 200 metros de 2 metros de tamanho de altura e aí para não ter mais trabalho só preciso a arrastar essa parte aqui superior então vem aqui em modo habilito a edição de geometria seleciona essas vértices e aí eu arrasto para ter uma precisão melhor eu vou colocar isso aqui em 50 tá eu já sei que a altura da minha porta tem no caso a passagem né tem dois metros então dois metros e meio acredito que já vai ficar muito bom vou baixar aqui a grande para 10 tá e vou aumentar mais um pouco aí então agora minha porta ficou com um total de 2 metros e 60 cm agora vou testar mais uma vez reproduzir clico no f1 para habilitar o modo de wireframe e aí ó ficou muito bom olha só vou deixar assim mesmo eu vou aumentar um pouco mais essa sala aqui ó então mais uma vez eu tô com a edição de geometria habilitada eu vou selecionar isso aqui e agora seleciona esses dois aqui no caso seleciona essa parte vou colocar aqui a grade em 100 e aí eu puxo tudo tá certo e aqui seleciona esses dois mais uma vez seleciono essas vértices aqui e puxo aqui tá bom e agora eu vou dar mais um teste só que dessa vez eu vou adicionar uma luz para ficar mais claro para vocês né mas visível as edições e até para mim né também foi foi rio é claro que não vai não vou perceber em todos os locais porque a luz não está ajustada mas aí eu percebo que ele já tá muito legal aqui ó tá bom ok então vou prosseguir fazendo mais algumas alterações aqui no cenário eu vou pegar essa porta aqui ó que eu já tinha feito vou copiar ela eu posso dar um ctrl c e ctrl v e arrastar ou eu posso simplesmente fazer uma cópia né pressionando alt e arrastando para a direção que eu quero aí já atualiza em tempo real tá bom e agora só vou ajustar um pouco mais colocar que a grade de 5 50 vou trazer essa luz aqui para cá só para mim visualizar esse cenário e play fungir ok a porta vai aumentar um pouco mais então vou colocar aqui a grade em 10 eu vou subir 20 peraí isso 20 mais um teste aí apertar f11 para ficar melhor visualização é tá muito bom ajustar aqui no eixo x aí ficou muito bom isso aqui eu vou ajustar também essa porta aqui e vou ajustar também aqui no z vou fazer uma cópia desta para cá e vou fazer uma cópia dessa aqui e trazer para cá e para cá aí perfeito muito bom então eu já tenho aqui as portas tá agora eu posso caminhar por todo o cenário eu vou fazer também umas janelas aqui colocar uma janela daqui então eu já tenho um molde aqui ó fazer uma cópia tá bom e trazer para cá olha só eu estou com a edição de geometria ativa então seleciona as vestes de baixo colocar numa grade maior 50 e aí eu coloco mais ou menos aqui posiciona mais ou menos aqui coloca aqui na grade 5 e ajuste em relação a porta aqui ó ficar justinho com a porta muito bom ok agora eu vou pegar aqui já era bem espaçosa aí então vocês percebem que é bem simples né desenvolver um cenário a partir de brush e basicamente é isso a próxima aula continua ok valeu e até mais